Oi, galera! Hoje vamos fazer salada de perinjera chinesa. Esse vídeo é sobre convite da Ibarachina e Chinese Breed Club São Paulo. Primeiro, vamos começar a cortar perinjera em tiras. Essa é uma perinjera chinês. Caso você não encontre, pode ser a perinjera normal. Logo que você acordou, já deixa o vapor. Cozinha por 15 minutos. Enquanto isso, vamos cortar os temperos. Aqui eu tenho gengibre picado, alho picado e vamos picar cebolinha e coentro também. Eu vou colocar um pouquinho de teto de moça. Caso vocês não gostem de picante, pode não colocar. Agora vamos preparar um molho básico. Shoyu. Molho de ostra. Suco de limão. Se quiser usar vinagre, pode. Um pouquinho de sal, pitada de açúcar, pimenta do reino e óleo de gergelim. Aqui está o molho. Agora vamos tirar a perinjera, que está pronto. Agora a perinjera já está molinho. Está na hora de tirar. Você pode fazer uma montagem punida. Agora um chãozinho nos temperos. Panela quente, óleo fria. Um pouquinho só. Vamos colocar alho, gengibre e a pimenta do reino. Não precisa dourar, dá? Só tapar um sustinho, para não ficar aquele gostinho forte. Verde. Agora pode desligar fogo os molhos. Pronto. Joga por cima. Deixa a perinjera curtir uns dois minutinhos do molho. Pronto para servir. Aqui está nosso perinjera chinês. Se você gostou, comenta aqui. Quanto você fazer, não esquece de marcar a gente também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho